Bom, então pra gente fazer aí nosso próximo projeto, vocês viram que eu mudei o modelo, né, eu tinha falado que eu ia fazer um modelo aberto, eu vou fazer um modelo fechado com capuz, tá? Bom, então a gente vai cortar, vocês vão ver que eu vou cortar ele um pouquinho maior do que tá no molde, tá? Mas no molde já vai tá no comprimento correto, ok? Só ir colocando aqui e cortando. Eu vou... Achar medir aqui quanto que eu vou cortar mais pra eu me cortar mais ali, que eu vou cortar 10 centímetros a mais, tá? Pra eu me cortar depois do outro lado. E aí 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 com o lado direito aqui das costas. Ó. E vai passar uma postura pelas laterais e pelos ombros, tá? Vai fechar aqui as laterais e os ombros aqui da sua blusa. Você pode passar na máquina reta, o bolso, eu costurei ele todo na máquina reta, tá? Ou você pode passar aí na sua overlock. Ó, então você vai pegar a manga e você vai colocar, tá dando pra ver? Tá. Lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura pelas duas laterais aqui da manga, tá? Você vai ver que a manga ela tá um pouco curta. Por que que ela tá curta? Porque eu vou pôr depois mais uma parte de tecido aqui como se fosse um punho. Costurou a manga, já pode encaixar ela aqui na cava. Como esse tecido, ele tem bastante elasticidade, é muito fácil colocar, gente. Vocês vão ver que eu vou fazer todo esse processo ali na overlock. A touca. Vamos pra touca. Eu cortei quatro partes, tudo nessa parte aqui de pelo, mas você pode forrar ela com outro tecido. Eu quero ela inteira forradinha assim, tá? Então, a gente vai montar a nossa touca. Então, você vai colocar primeiro assim, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costura, ó, fechando essa parte arredondada aqui. Aqui é onde a gente vai encaixar na gola da nossa blusa. E aqui é onde a gente enfia a cabeça que a gente vai dar o acabamento. Você vai fazer isso com os dois lados. mesmo se você cortar em outro tecido, é o mesmo processo, tá? Então, essa parte fica aberta e essa parte aqui de baixo fica aberta. No meu caso, eu cortei essas duas orelhinhas aqui e vou colocar elas aqui, só que eu não sei. Eu acho que eu vou costurar depois, gente. Não sei. Bom, depois eu vejo se eu vou pôr ou não vou pôr essas duas orelhinhas, tá? Bom, então é só ir pra máquina e fazer isso. Depois que você fechou as duas partes aqui da touca, você vai fazer o quê? Você vai deixar uma do lado do avesso e uma do lado do direito. Você vai pegar a que tá do lado do direito e vai introduzir aqui dentro, né? Vai ficar tipo assim, ó. Tá? E aí você vai costurar aqui essas beiradas fechando e vai deixar aberta aqui que é onde a gente vai virar tudo isso, tá? Então você fecha tudo aqui que ela vai ficar tudo bem acabadinha, tá certo? Então agora a gente vai pra máquina fazer aqui todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. E como eu disse, eu vou fazer tudo no overlock, mas, gente, eu costurei o bolso na máquina reta, então se você não tiver overlock dá pra fazer tranquilo na máquina reta. Tá? E aí eu vou fazer tudo no overlock. E aí eu vou fazer tudo no overlock. eu vou fazer tudo no overlock. eu vou fazer tudo no overlock. E aí eu vou fazer tudo no overlock. eu vou fazer tudo no overlock. E aí eu vou fazer tudo no overlock. E aí eu vou fazer tudo no overlock. E aí eu vou fazer tudo no overlock. eu vou fazer tudo no overlock. E aí eu vou fazer tudo no overlock. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto